Sejam bem-vindos, pessoal, Arraial do Cabo! E agora o vídeo na Praia Grande que vocês pediram pra gente. Semana teve o vídeo da prainha, mostrando a prainha, a movimentação, a galera aí. Janeiro, 2022. Então, como a galera pediu pra fazer também da Praia Grande, a gente acatou e vai mostrar pra vocês como tá a Praia Grande em janeiro de 2022. Hoje é que dia, amor? Dia 15? Dia 15? Dia 15 de janeiro. Então, sejam bem-vindos a Arraial do Cabo e ao nosso canal Casal Vicky. Meu nome é Bruno Buarque. Vanessa da Costa. E hoje, galera, é um vídeo um pouco sem pretensão. É pra mostrar a movimentação do verão pra vocês. Fim de tarde agora, não depravinhantes. E também é bom porque fim de tarde é o momento que o pessoal fica pra ver o pôr do sol da Praia Grande, que é o mais conhecido. Então, como vocês podem ver, tá bem cheio, galera. Bem cheio mesmo. Pra quem chegou agora no canal, o nosso canal mostra Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios, mais Arraial do Cabo. E vocês querendo ver os vídeos do início, nós ensinamos como é que chegam nesses lugares aí. As praias, pontos de fotografia, ensinamos, falamos sobre os passeios pra vocês escolherem. Tem parceiros que dão desconto pra quem é inscrito do canal, então não se esqueçam de se inscrever, tá? Então vai aproveitando os vídeos do canal aí e vai conhecendo. Por exemplo, aqui no cantinho da Praia Grande é muito conhecido, porque tem uns pontos de fotografia, né? A deck, a bomba, a janela. Vou mostrar um pouquinho lá pertinho pra vocês, mas só pra vocês verem daqui, porque a pretensão não é mostrar esses lugares. Já tem dois vídeos mostrando esse complexo aí e as fotos que dá pra fazer aí, tá, galera? Então ali você vai ter, ó, no meio da praia, você vai ver o deck dos pescadores. Veio a tela, deck dos pescadores, famoso deck dos pescadores. Você vai subir um pouquinho aqui, tem um lugar chamado Janela do Paraíso, Escada pro Céu. E aqui embaixo, esse corredor de água aqui, ó, é conhecido como Bomba, que dá uma foto também sensacional, tá? Então tem esse complexo aqui da Praia Grande. E tem gente visitando até agora, olha lá, deck dos pescadores, tem gente fazendo foto lá. 10 reais o acesso, deck dos pescadores, isso vai ajudar eles lá a manter o deck, construção direitinho. Você ter seu momento de fotografia pra não ficar com a galera ali e você não conseguir fazer foto. Então tá aí, a galera no deck dos pescadores aí, ó, geral, na rede, maneiríssimo. Não querendo, galera, a gente já ensinou como chegar aí, vamos deixar o vídeo no final pra vocês. Tem dois vídeos da Praia Grande, vamos deixar pra vocês o mais atualizado e o mais novo pra vocês, tá bom? Tem como você chegar lá por cima pela canaleta, passando por essa escada. Tem como você passar aqui por baixo também pela água. Hoje a maré sequinha, ó, dá pra só passar de boa. Olha lá o pessoal passando andando. Ontem também, depois do ensaio, eu passei pela beirinha ali e molhei só o tronco. E por essas pedras também tem uma trilha, que a gente já mostrou a vocês também, ó. Igual o pessoal tá fazendo aqui em cima das pedras, ó. Tá vendo? Tem como passar pelas pedras também. Agora vamos mostrar pra vocês a extensão de terra e a galera. Várias barraquinhas, tá? A praia não oferece stand-up, aluguel de caiaque, não oferece essas coisas, tá, gente? Vou acessar praia fácil é pelo centro. Centro da cidade. A gente mostrou a prainha no último vídeo. Vou um pouquinho alto pra vocês verem a distância da Praia Grande da Praia. E vou fazer isso pra vocês aqui também. Aqui embaixo tem o naufrágio em Betiba. Essa mancha aqui é um naufrágio. A gente já tem vídeo mergulhando no naufrágio. Hoje, fim de tarde, já não tá com tanta luz, mas é o naufrágio em Betiba. Tá? Se você vê essa mancha, você já sabe o que é um naufrágio. E vários quiostes, galera. Tanto na areia, quanto lá na orla, tem vários estabelecimentos pra vocês. Bom, no meio da tela, lá atrás, é a prainha. A gente mostrou pro visitar a prainha esses dias. Mas tem vários vídeos da prainha. E aqui, ó, pra cá, a Praia dos Anjos. Olha lá a Praia dos Anjos. Também tem vários vídeos da Praia dos Anjos, por sinal, que é onde inicia o passeio de barco. Aqui, esse morro na minha frente, aqui lá na sua frente, já é o Pontal da Atalaia. Todo esse morro, até aquele morrão lá atrás, já é o Pontal da Atalaia. Todo ele. E lá no final, a última montanha lá, é a Ilha do Farol. Tá? Aqui em cima, você tem algumas hospedagens, pousadas. Você tem hotel. Você tem várias opções aqui na Praia Grande de hospedagem. Tanto aqui perto, aqui da orla, quanto mais pra dentro um pouco. No meio da tela, ali, tem a pousada aquário. Entre outras aí, que você pode contratar. Aqui tem a famosa orla Flávia Alessandra. No meio da tela, ali, vai ter a estátua da Flávia Alessandra. Não sei por que fizeram a estátua da pessoa viva, mas tem da cidade da Flávia Alessandra. A Flávia Alessandra é daqui, né? Ajudou muito a divulgar a cidade. E aí fizeram a estátua em homenagem a ela. Beleza. Tá valendo, tá valendo. Ali no meio da tela, aquele restaurante ali de vidro, é a Orla 33. Restaurante de churrascaria. E aqui, vários quiosques. Vários. Voo Livre, Calamares, Deck Paradise. Lá no final da orla, vai ter um restaurante que a gente mostrou a vocês também. Container. Tem um vídeo aí, top demais. O Container é mais especializado em carne, tá? E tem esse espaço maravilhoso aqui na Praia Grande, galera. Que você pode estar vindo com sua família. Tem aquelas dunas ali na frente que é bem legal. Vamos lá nas dunas. Aí o drone voltou um luxo, né? Uma quebradinha de gimbal que eu botei no Autosport. Mas o drone voltou muito bom. Galera, esse bugle descendo aqui, ó. Não pode descer. Isso aqui é o pessoal que tem barraquinha aqui na praia que tem autorização pra isso, tá? Ó, aqui, ó. Container aqui, ó. Container aqui, ó. Bairro e restaurante aí, Container. Churrascão. Ali a gente não foi ainda no The Blend, né, amor? Que é a hamburgueria artesanal. Mas faz parte. Eu tinha visitado o The Blend pra vocês. Então tem essa duna aqui, gente. Você pode estar passando o seu dia aí. Que maravilha. Não pulou, tá, gente? Uma curiosidade. A Praia Grande, né, amor? É a maior praia do estado do Rio de Janeiro, ó lá. Vai direto, cara. Não tem pra ver o fim. Termina lá em Itaúna, em Saquarema. A continuação dela é chamada de Praia da Rexinga. Depois vem Monte Alto, Figueira. Mas na verdade é uma praia só e inicialmente chamada de Praia da Maçambaba. Tá? E agora aqui, ó. Depois que você sai da Praia Grande, como quem vai embora, abriu um centro comercial. Que o pessoal chamou de Rua das Pedras. Eu não gostei muito, que imitou um pouco o Búzios. Que tem Rua das Pedras mesmo, né? Que é aquela rua que a gente já mostrou. Tem vídeo aí. Que é um centro comercial com muita loja fina aí. De grife, muito legal. É um centro comercial grande. Então eles botaram aqui o mesmo nome, né? Eles podem ter botado outro nome. O pessoal até apelidou de Rua das Pedrinhas, que botaram Brita. Aí beleza. Mas, pô, Rua das Pedras é igual, assim. Cada um com seu cada um. Não tem nada a ver com isso. Mas tá aí pra vocês. Mais uma opção pra você fazer a noite. Em Arraio do Cabo. Olha lá, tomar uma cervejinha, um drink, um petisco. Tá? Então tá aí pra vocês aí, galera. Mais uma novidade em Arraio do Cabo. A gente vai estar mostrando aí a noite também. Né? Vai sair lá pra mostrar pra vocês como é que é a noite. Tá? Essa rua aqui, galera, é a Rua da Rebeche. Quer dizer, vai dar na Rua da Rebeche, né? Que é onde para aqueles ônibus. Gente, olha quantos ônibus de excursão. Tá em Arraio do Cabo hoje. Hoje é sabadão, né, amor? É. Olha quantos, amor. Muito ônibus de excursão. Galera, ônibus de excursão e van. Tem que pagar a entrada. Outro dia não. Hoje tinha gente reclamando lá. Tinha uma van lá de excursão. Tinha que pagar não sei quanto. A gente imagina se fosse liberada a entrada pra Arraio do Cabo. Isso aqui ia afundar. É uma ponta pra dentro do mar. E fica com muita gente. Muita gente. Olha isso. Amanhã vai estar o dobro. Porque amanhã é domingo. Amanhã fica o dobro. Então esse é o estacionamento da Rebeche aí pra os ônibus. Aí aqui já é uma rua que... Se você for aqui aí frente, vai dar no centro de Arraio do Cabo. E prainha. E se você vier pra cá, vai dar praia grande. Também é centro de Arraio do Cabo. Ih, saiu um negócio aqui. Voltou aqui. Meu Deus. Eu desbarrei alguma coisa e saiu aqui. Gente, olha praia grande. A extensão de terra aqui. Irado. Olha o tamanho disso, cara. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Adoro a praia grande. É boa pra surf. Tá rolando surf. É aqui, gente. Quando o mar começar a ficar desse jeito, aí já começa a ter corrente de retorno. Tem que estar tomando conta das crianças. O posto de salva-vidas que tinha no meio da praia tá sendo reconstruído. Não tá lá, mas o salva-vidas estão trabalhando. Mas mesmo assim, cuidado com as crianças, tá, gente? Praia tá lotada. Ah, a galera tá querendo curtir. Não tem jeito. Tá vindo. O pessoal tá protegido, trabalhando protegido, tá bom, gente? Que linda. Então, praia grande pra vocês, hein, Arraial do Cabo, pessoal? Eu e o Vanessa, a gente morou aqui um tempão, a praia grande. Olha a cidade, linda. É, lá atrás, olha lá. Quer que suba aqui, que mostra a cidade? Só que eu vou fazer a foto. Eu posso parar de fazer uma foto aqui, fica mais de uma. Quer a foto assim? Vamos fazer uma foto aqui, galera. Mas eu fiquei com a ponta da cabeça. Aí, top. Ó, tá aí. Clique, clique. Duas fotinhas aí. É isso aí, galera. Bom, vamos retornar aqui ao drone. Já tem um vídeo legal pra vocês mostrando como é que tá a praia. Vamos ver um pouquinho mais perto aqui pra vocês verem mais de perto a galera aí tomando banho, se divertindo. E vamos finalizar o vídeo. Lembrando que tem vídeo de tudo de Arraial do Cabo, galera. São mais de 150 vídeos. Eu aconselho você que não veio pra Arraial do Cabo ainda, vê os primeiros vídeos. Tem uns mergulhos e tal, que a gente ensina o material. Mas tem uns vídeos que mostram como chegar nos lugares, entendeu? Mirantes. Muitas dicas. E tem uma playlist chamada Parceria Casal Viking, que são empresas daqui de turismo e hospedagens que dão desconto pros inscritos. Olha quanta gente, galera. Que dão desconto pros inscritos. Então aproveita aí esses vídeos, aproveita as parcerias e aproveita o nosso canal, galera. Tá aí pra servir vocês. De geral, se divertindo. Muito maneiro. Então, ó, cuidado com a corrente de retorno também, galera. Cuidado aí, pessoal, porque a corrente de retorno aqui é brabo. E a dica é vir ver o pôr do sol, porque o pôr do sol aqui no mar, ó, é muito lindo, galera. O pôr do sol aqui é uma coisa sensacional. Vou me achar aqui, porque eu já vi aqui filmando o pôr do sol. E até passei, tá? Em cima da cidade, ó. Então, eu já vi aqui embaixo, ó. Passei nada. Tá sentadinho ali, a galera, na grama, ó. Ó o buginho passando aí. Bom, galera, e é com esse visual aí. E é com esse visual aí que a gente vai terminar o vídeo, pessoal. Não vou esperar até o pôr do sol. Tem vídeo que mostra o pôr do sol querendo ver. Tem aí. Ou vem pra Raio do Cabo ver o pôr do sol. Aqui é o casal viking. Quer falar? Não. Aqui é o casal viking. Mostrando a Raio do Cabo pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto